Olha aqui nossa cidade, estamos deixando o porto da Cumara, aqui o nosso barco, o comandante está ali à disposição da viagem, ele aqui é o prático, conhece o rio, aí está os recreiam, para dirigir, ali é o outro lado do rio, ali ó, aqui é para baixo e aqui é para a riba, a cidade segue ali. E logo após a curva lá vai ter a praia da Lábia, onde há a festa do sol, estamos deixando o porto da cidade com sentido ao nosso seringal, onde nascemos, a terra natal. Amanhã estaremos lá no seringal chamado Amparo e lá no Estirão iremos fazer uma partida de futebol com nossos amigos de infância, beleza? Bom dia a todos, que Deus venha abençoar a nossa viagem, estamos entregando aqui na mão do nosso Senhor Jesus Cristo.